É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Bom, galera, tô gravando esse videozinho aí na câmera do Elephone. Elephone S8, tá? Então, achei que vocês gostariam. Deixa eu até dar uma limpada na câmera. Parece que tá sujo. Será que tá sujo? Não. É, a câmera é meio escura. Bom, galera, então estou fazendo esse video hoje na câmera do Elephone S8. Tá mais pra Elephone. Elephone. Elefante. Elefantefone. Um elefantefone. Boa. Galera, vou trocar a tela do Moto G6 Play, tá? Achei interessante testar a câmera do Elephone S8, que não me pareceu ser grande coisa. E de brinde, mostrar pra vocês um tutorial de troca de tela do Moto G6 Play. Tá bom, pessoal? Então, aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Espero que vocês tenham gostado, tá? Valeu. Bom, pessoal, inicialmente eu vou dar um calorzinho, tá? Na superfície da tela aqui, pra ficar mais fácil dela descolar e pra mim poder soltar a tampa traseira dele de maneira mais tranquila. Tá? Então eu vou aplicar 90 graus durante uns 15 minutos na tela do aparelho, na superfície, pra ficar mais molezinha a cola. Pra mim soltar. Esse aparelho você tem que cuidar, porque tem o flatzinho aqui do sensor de digital que fica por aqui, ó. Tá? Então você tem que fazer nas extremidades aqui pra sair a tampa. Tá? Então eu espero que vocês gostem. Vou dar um tempo aqui. Vou esquentar. Valeu. Bom, pessoal. Continuando aqui, então. Vamos ao que interessa. Nunca se esqueçam de equipamento de proteção, tá, pessoal? Eu procuro usar o óculos aqui, ó, pra não ter surpresa e acabar quebrando ou saindo caco de vidro do meu olho, que aí sai bem mais caro, tá? Então vamos lá. Peguei o aparelho aqui. Tirei ele do separador. Bem quente, tá? Vou postar. Eu vou postar ele aqui na bancada e vou dar uma inclinadinha aqui pra vocês verem. Deixa eu ver como é que ficou. Caraca. Como é... Como é... É escura essa tela, cara? E tá aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa, tá? Você tem que sempre observar que tem um sensor de digital aqui, ó. E esse sensor cobre essa área aqui, mais ou menos, ó. Tá? Então, coloque aqui pra não saltar vidro nenhum e venha aqui, ó, com a laminazinha bem na manha, pessoal. Sem pressa nenhuma, entendeu? Para não ter surpresa, ó. Porque existe uma espécie de uma dupla face aqui original de fábrica. Entendeu? Então, protegendo aqui a vedação do aparelho. O importante é você salientar pro usuário, tá? Que esse aparelho aqui não vai ter mais aquela resistência à água. Mesmo que você use cola na tampa, você não consegue mais oferecer aquela resistência que tinha antes. Aí, pessoal. Você bota um cartãozinho. O bom é velho cartão de crédito. O aparelho tá bem quente, tá? Não force. Não force. Tá? Tá? Vem na manha. Pessoal, não precisa ter pressa. Tá? Não precisa ter pressa. Tá? Não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vai na manhinha. 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 Cuidando que tem um plástico aqui. E o flat do sensor digital que está ali. Pronto. Não tem pressa. Olha aí pessoal. Extraído a tela. Espero que vocês estejam conseguindo ver porque está bem escura a tela. Eu queria testar. Mostrar para vocês a qualidade da câmera do Weller. Mas realmente não tem o que mostrar. Bom pessoal. Após soltar a tampa traseira. Vamos agora efetuar então a desmontagem dessa tampinha plástica aqui. Para a remoção da bateria. Com a remoção da bateria fica bem mais fácil efetuar a troca de tela. Vamos pegar uma chavezinha aqui. Soltar aqui ó. Esses dois parafusinhos aqui. Para nós conseguir ter uma visibilidade melhor. Soltar essa outra tampinha aqui também. Apesar de serem de cores diferentes. Parece que estão ligadas. E depois você tira a bateria aqui e vai ter acesso completo a tela. Eu vou deixar. Vou manter aqui ligado. Porque a separadora. Porque após eu ter acesso a bateria. Eu vou aplicar um calor para soltar a tela de boa. E acabar não quebrando muitas partes de vidro. Para não soltar no meu olho e tal. O que eu acho bem legal. É que a Motorola não fornece essas vedações aqui ó. Então quando você faz uma manutenção. Uma troca. Você não consegue achar essas vedações. E aí você acaba tendo que botar uma dupla face por conta própria. Alguma coisa assim nesse sentido. Não sei se esse aparelho tem alguma resistência a água. Não lembro agora de cabeça. Mas se tem acaba de não ter mais né. Porque você removeu. Não é bom. Você fornecer para o seu cliente. Uma mesma garantia depois de ter aberto o aparelho. Tá. Tipo ó. Você vai continuar com o aparelho a prova d'água. É risco. Tá. Não sei se esse aqui é o caso. Desse aparelho. Mas é só uma dica né. Avise o cliente. Olha cara. Eu abri teu aparelho. Então se. Se tinha alguma proteção. Você não tem mais. Tem que avisar. Porque. Ele pode achar que continua a mesma proteção. E entrar na. Na água. Com. Com o celular. Tá. Ou acabar se expondo mais. E acabar. Vindo a ter problemas aí. Tá. Então. A dica é essa pessoal. Tem uma flatzinha aqui. aqui. E. 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 ver se não ficou. nada. E. E. soltou. soltou. Bom pessoal. A gente soltou aqui então. Eu vou aplicar uma. Uma. Uma nova caloria. Tá. Eu vou afloxar aqui ó. O flat da bateria. Você pode tirar com a unha. Ou com uma. A. Chavezinha. Né. Uma espátulazinha plástica. Eu vou aplicar calor aqui. Tá. Pra ficar mais fácil a remoção da bateria. Tem aqui os dois lacres dela. Você puxa. Mas eu vou remover ela de boa. Para efetuar daí. Pra ter acesso completo ao flat. Que fica aqui embaixo. Pra mim conseguir efetuar a troca da tela. Bem de boa. Vou botar aqui. Deixar mais. Uns 15 minutos aí. Dá um tempinho.